Música A Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho Estadual de Saúde irão promover as conferências macro-regionais em saúde da mulher e vigilância em saúde no período de 2 a 20 de maio. O evento tem o objetivo de discutir o acesso da população aos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir de agora nós conversamos com a Luzilene Silva, que é conselheira e coordenadora da Conferência da Mulher. Olá, boa tarde. Boa tarde. Coordenadora, eu queria saber primeiro quais regiões vão receber essa conferência. O Estado do Piauí, juntamente com o Conselho Estadual, resolveram fazer macro-conferências e elas vão acontecer nas macro-regiões de saúde. No caso, as sedes serão Parnaíba, Picos, Floriano, Bom Jesus e Teresina. Como foi feita essa escolha dessas regiões? Um dos critérios foi o curto tempo da realização da conferência, porque a Conferência Nacional de Saúde das Mulheres vai acontecer agora em agosto, na primeira semana de agosto, de primeira a quarta de agosto. E o tempo ficou muito curto e restrito para a realização de conferências municipais. Sim. E por que o objetivo de debater sobre um assunto que é realmente tão relevante que é a saúde da mulher? Bem, o principal objetivo é para ampliar a mobilização das mulheres e encorajar a maior participação dessas mulheres na questão da atenção à saúde da mulher. Ok. E quem pode participar? Quem vai poder opinar? Quem vai estar lá na conferência falando para as pessoas? Bem, serão eleitos delegados nos municípios, juntamente no Conselho Municipal, que vai ocorrer uma reunião ampliada para se selecionar delegados, sendo que esses delegados têm a participação da metade dos delegados, ou seja, 50% têm que ser usuários de saúde, e 25% trabalhadores em saúde e 25% gestores. Eles vão apresentar o que exatamente? São soluções? São problemáticas? Vai ser debatido? E como que essas problemáticas vão servir, de certa forma, para serem utilizadas para a melhoria do sistema único de saúde? No caso da saúde da mulher, como é a primeira conferência estadual, vão se retirar propostas para a criação de um plano estadual, que atualmente o Estado e a maioria dos municípios se baseiam em um plano nacional do Ministério da Saúde, que é o Plano Nacional de Atenção à Saúde das Mulheres. Dentro desse plano nacional, o que já é feito pela mulher? Um dos sistemas que foi implantado, que aconteceu uma conferência nacional de saúde das mulheres há 30 anos atrás, e dessas propostas surgiu o Sanvis, que é um órgão, digamos assim, no sistema único de saúde dos Estados, que atende as mulheres vítimas de violência. Certo. E entre esses assuntos da saúde da mulher, quais os temas você acredita que merecem mais destaque, que merecem um debate maior para que haja realmente uma melhoria? No caso, atenção ao Sanvis, que existem alguns municípios do Estado, porém eles não são eficazes da maneira que tem que ser. Às vezes as mulheres são vítimas de violências, e ao invés de elas serem atendidas por uma equipe multifuncional dentro do município, não, elas são remetidas à teresina. Então há todo um processo de desgarte dessa mulher. Existe um atendimento de quais profissionais para essa mulher? Psicólogo, enfermeiro, médico, assistente social e dentre outros. Eu queria que você falasse também um pouco da programação da conferência. Ela vai abranger todos esses municípios que você citou anteriormente, e de que forma, já que vai do dia 2 até o dia 20 de maio? Isso. Em Parnaíba, a macro-regional de Parnaíba vai acontecer dia 2 e 3, sendo que um dia é para a saúde das mulheres e o outro para a de vigilância em saúde. Picos vai acontecer de 4 e 5, Floriano 11 e 12, Bom Jesus 16 e 17 e Teresina 19 e 20. Ok, então muito obrigada pela sua participação, coordenadora, eu agradeço. E a importância dessa conferência realmente para a mulher é grandiosa, né? A gente espera que, essa é a primeira, a gente espera que possam vir mais conferências sobre o assunto. Com certeza, as mulheres têm que ficar engajadas e empoderadas para ter acesso aos seus direitos. Ok, muito obrigada.